Ora bom dia meus amigos e minhas amigas, bom eu hoje estou a fazer um vídeo um bocadinho mais tarde porque estive em tribunal o dia todo, já ouvi umas pessoas que me perguntaram onde é que eu andava, eu costumo fazer os vídeos mais cedo mas hoje estive em tribunal e então não pude. Como vocês sabem eu colaboro com o Ministério Público e muitas vezes estou em tribunal, para lá das consultas, enfim, que é o meu trabalho mais frequente, como sabem. Vou comentar aqui uma noticiazinha da Sra. Joacin, é sempre a Sra. Joacin que tenho os meus maiores prioridades. A Sra. Joacin propõe alargar prazo de interrupção voluntária da gravidez, noutras palavras, aborto, se fizerem a favor, até às 14 semanas. Agora usem uma semântica, o Ricardo fala da semântica do mal, não é? Eu falo da esquerda do mal, quando falo dos comunistas e do bloco de esquerda. E a semântica dos dias dois, destes senhores e senhoras da esquerda, usam sempre uma semântica sofisticada para disfarçar o homicídio que cometem no caso do aborto. Então, o projeto de lei apresentado pela deputada não inscrita, argumenta que o limite de 10 semanas é profundamente restritivo. Joacin pretende também acabar com o período de reflexão. Acabar-se com uma vida humana, nem período de reflexão deve ter, segundo a Sra. Joacin. Joacin, cá está a Moreira, pretende alargar o prazo de galo de acesso à interrupção voluntária da gravidez, que eu recuso-me de chamar assim, é um aborto, ponto final, parágrafo, não venham cá com prioridades semânticas, para 14 semanas. A deputada não inscrita argumenta que o limite de 10 semanas que se encontrem em vigor na lei portuguesa é, comparativamente aos demais ordenamentos jurídicos, nos quais a IBGE foi despenalizada, profundamente restritivo. Voltamos à história de ontem com a Suíça a despenalizar, ou a legalizar o casamento de pessoas do mesmo sexo. São 17 países na Europa, 30 no mundo inteiro e são 200 países. Ontem não falei desses números porque não me apeteceu, mas ordenamentos jurídicos que aceitam que pessoas do mesmo sexo se casem em termos de casamento civil, são 30 países no mundo inteiro. Números redondos temos 200. Os outros 170 estão todos errados. Está tudo errado. Só os 30 eliminados da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e alguns outros, é que são os eliminados. Por isso são 17 na Europa, a Suíça, eu fico em seu pedido porque a Suíça é realmente um país conservador, mas o aborto é outra questão que se coloca, tal como o casamento de pessoas do mesmo sexo, que eu não tenho até nada contra, tenho assim, como sabem, que as pessoas do mesmo sexo se possam adotar, porque vem sempre isso atrás. E esse é que é o grande problema. Estão a ver? E por isso é que os outros 170 países que não têm essa legislação, eu nunca acredito que vivam todos na Idade da Pedra, na Idade Média. Mas, a Sônia Joacine, com outra questão fraturante da sociedade, diz que... O diploma garante que a atual lei leva a que muitas mulheres portuguesas se desloquem a Espanha para interromper a gravidez, para fazerem aborto. Se fizerem o favor. Este valor equivale a cerca de 3% do total dos abortos feitos em 2015 em Portugal. Pago com os impostos portugueses, porque se é legal, se é o Sistema Nacional de Saúde a pagar, se a Sra. quiser fazer 25 abortos, os meus amigos portugueses e portuguesas pagam 25 abortos com os vossos impostos. Não se esqueçam desse pequeno pormenor. Porque a Sra. Joacine, desculpa-se o legal em Espanha, são 14 semanas. Ah, está pronto! Está pronto! Nuestos hermanos, se dizem 14 semanas, temos que ir já atrás fazer as 14 semanas. É tão estúpido que até me mete a impressão. A deputada não inscrita defende que esta exigência contribui para a estigmatização e preconceito em relação à mulher. Ah, é? Ah, pronto! Já estou informado, não sabia. Peço desculpa, não sabia. Interrupção... Esta até me faz gaguejar. A interrupção voluntária da gravidez, aborto, não deve ser apenas uma prática tolerada... Isto é as palavras da Sra. Joacine. Deve ser uma prática assegurada a todas as mulheres em condições dignas. Pronto! O que é que me parais dizer? É homicídio. Aborto é homicídio. Estou a matar uma vida. Eu sei que o que eu estou a dizer é polémico. Não estou a dizer que as pessoas que abortam sejam assassinas. Como é evidente. Se a lei, obviamente se a lei estipula que podem abortar, obviamente que não é homicídio. Do ponto de vista... Do ponto de vista jurídico-penal. Eu não sou maluco, como é evidente, não é? Agora, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ontológico, O Conselho Nacional de Ética para a Ciência de Vida em Portugal é o órgão que costuma falar destas coisas. Bioética... São questões muito ligadas à bioética. E o meu orientador de doutoramento em filosofia era membro do Conselho Nacional de Ética. E falava muito o professor Michel Renaud. Belga. Era belga de origem. Especialista em Ricœurre. Por isso é que eu tirei doutoramento com ele. E ele falava muito do que se falava lá no Conselho Nacional de Ética para a Ciência de Vida. Que é quem... Quem decide... Não é quem decide. É um órgão consultivo do governo, da Assembleia da República. Até a Presidência da República costuma falar com eles. Eles são nomeados normalmente porque são académicos de topo na carreira deles. Costumam estar lá filósofos, médicos, juristas e por aí diante. E estas questões bioéticas... Por exemplo, quando é que começa a vida? Se é com o fecundação, na minha perspectiva. Ou se é só quando já é um feto. Se o embrião é considerado vida ou não. Se é só quando é feto já é considerado vida. Quando é que começa a vida? Do ponto de vista embriológico. Do ponto de vista intrautorino, se quiserem. Para ser mais rigoroso. Pois eu, na minha perspectiva, qualquer tipo de aborto é absolutamente censurável. Eu só sou favorável ao aborto. Pois, se houve um crime cometido contra a senhora. Se houve um crime cometido contra a senhora, um crime de violação neste caso. Bom, aí sim, tem todo o direito de abortar. Porque se não houve um crime cometido contra a senhora, eu não tenho qualquer abertura que as pessoas possam abortar. Aliás, que é a posição da Igreja Católica também. Como eu costumo dizer sempre aqui, eu normalmente estou alinhado com a Igreja Católica em termos morais em 99.9% das coisas. Mas pronto. Não é com o Alperdei, não é com a renovação carismática. Não, é com a doutrina oficial da Igreja Católica. Ou seja, ok? O nosso anterior Papa, Ben XVI, foi muito tempo feito para a congregação da doutrina da fé. Que muita gente diz que é a Inquisição de hoje. Não, é quem assegura a doutrina da Igreja Católica. E se vocês veem os kits do Sr. Joseph Ratzinger, quando era cardeal e depois Papa Ben XVI. Pois, a posição que ele tem, que é a doutrina oficial da Igreja Católica em relação ao aborto, é, como é evidente, que não deve ser, nem de perto tem dons, aceitável em qualquer circunstância, porque está-se a matar uma vida. Vou ficar por aqui. Também ia falar do João Rendeiro que fugiu. Bem, vou só dizer isto. É o aborto da Sra. Joacino. Promove-se o aborto da Sra. Joacino. Mas não se aborta a fuga do Sr. João Rendeiro. Ou seja, o Sr. João Rendeiro, banqueiro do Banco Privado Português, fugiu do país. Ao que parece, a dar informações constantes às autoridades, foi para um país que não tem acordo de extradição com Portugal. Pronto, mais um Vale Azevedo, mais um Caldeiro, mais um Padre Federico, mais uma Fata e uma Felgueiras. É um espetáculo. Eu, nem a propósito, tive hoje o dia de entrar em tribunal, eu que sou um homem profundamente seguidor de Tito Livio, cuidado com a corrupção das normas, cuidado com a corrupção dos valores. O Sr. João Rendeiro, se eu vir para os países que eu me movo, se eu vir nos países onde eu me movo, denuncio logo às autoridades, para ver se ele pode ser capturado. Mas é uma vergonha como é que as autoridades judiciais, e eu sou tão defensor do Ministério Público como vocês sabem, mas é uma vergonha como é que as autoridades judiciais o deixaram escapulir entre os dedos. O risco de fuga era tremendo, e uma das condições para prisão preventiva, há bem início, é o risco de fuga. O homem já tinha sido condenado, já tinha tido enormes consequências jurídico-openais das suas ações, e mesmo assim deixaram-no à solta, assim sem mais nem menos, com o património que eu tenho. Sempre a viajar em primeira classe, sempre a ficar num hotel Ritz, com um carro como motorista, ou seja, não é propriamente um de pau porado que andava por ali, aos caídos. Ficamos por aqui, muito obrigado, estamos com mais 1500 subscritores, vamos ver se chegamos aos 1600 esta semana, ou 1700, temos subido 200 por semana. Podem também ser subscritores de outras modalidades, como se calhar já viram aí no canal, para terem acesso a mais benesses dos vídeos. E muito obrigado pela preferência, não se esqueçam de partilhar todos os vídeos que eu tenho, este ou todos os outros. Subscrevam se não subscreveram ainda, e coloquem o sino para todas as notificações, porque eu faço vídeos todos os dias. Muito obrigado pela atenção, um abraço.